Ela conseguiu obter maior lucratividade nos meses subsequentes à implementação do TPM, então a lucratividade aumentou. Conseguiu padronizar o seu processo garantindo previsibilidade, então todo mundo está trabalhando com padrões agora de procedimento. Conseguiram ganhar market share em seu setor de mercado, ou seja, conseguiram retomar aqueles clientes perdidos, ganharam até um pouquinho mais de clientes no setor. Os funcionários ficaram mais engajados e felizes no ambiente da empresa, então você tem um ambiente mais com procedimentos padrões, você tem um ambiente que zela pela segurança, pela saúde deles, um ambiente também mais organizado, mais limpo, os operadores, os colaboradores vão ficar mais felizes de trabalhar num lugar mais organizado assim, tá bom? E garantir também maior disponibilidade nas máquinas, então ou seja, as máquinas estão operando com mais tempo, elas não param tanto como elas paravam antigamente, tá? Porque a gente melhorou o projeto das escovas, lá da bomba, enfim. E para os nossos protagonistas, o João e o Tito,